Olá, o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O assunto foi a telefonia. Veja como foi a apresentação do ministro. Bom dia, meu caro presidente, deputado José Chaves, presidente desta comissão, caros parlamentares que compõem... Me parece que nós temos duas comissões aqui, ou é só uma? Duas, né? Então, quero cumprimentar a defesa do consumidor e a Amazônia. O Wilson Filho, que é o presidente da comissão de defesa da Amazônia, e também nos procurou para articular essa audiência. E eu quero dizer, presidente, que é uma satisfação estar aqui, e não fico surpreso de ver a casa tão lotada. Eu acho que tivemos um erro de planejamento aqui. Se tivesse uma comissão maior, uma sala maior, com certeza ia lotar também. Mas eu vou também fazer uma fala razoavelmente sucinta, vou tentar falar menos do que o tempo mencionado por vossa excelência, porque acho importante que nós ouçamos os parlamentares e, com certeza, para as empresas isso também é bastante importante. Então, eu queria dizer que eu fui convidado em 2010, em dezembro de 2010, pela presidenta, então, presidenta eleita, Dilma Rousseff, para o Ministério das Comunicações, e o que eu só queria frisar é que ela deixou muito claro que esse setor tem que ser tratado com prioridade dentro das políticas públicas do governo. E, mais do que isso, nesse quase um ano e meio em que eu estou lá no Ministério, tenho conseguido audiências com a presidenta, e, mais do que isso, tenho recebido cobranças firmes por conta das avaliações que ela faz do setor. Ela, com certeza, também acompanha pelo jornal, também usa serviços de telecomunicações, ouve as pessoas falando. Então, nós temos sido muito fortemente cobrados e, para o governo, é absolutamente importante que esse setor se desenvolva com mais rapidez e com mais qualidade. Até porque, hoje, telefone não é mais como era 15 anos atrás, que era uma coisa da classe média. Hoje, é um serviço essencial para toda a população, nas suas diversas modalidades. Telefonia fixa, telefonia móvel, a internet, a TV por assinatura, nós estamos agora vendo aqui, que saiu o resultado ontem, já está em praticamente 25% dos domicílios. Quer dizer, um salto de mais de 35% em um ano e meio, um pouco menos de um ano e meio. E nós temos um serviço, presidente, que, como a vossa excelência disse, tem mais de 300 milhões de usuários. Nós somos um pouco mais de 190 milhões de habitantes, mas muitas pessoas usam mais de um celular, ou tem telefone fixo e tem telefone celular, tem TV por assinatura e celular e assim por diante. Nós encerramos o ano de 2011 com 43 milhões de telefones fixos. E, curiosamente, o telefone fixo das concessionárias tem diminuído, em 2011, perdão, eram 30 milhões, em 2010 eram 32 milhões, quer dizer, diminuíram quase 2 milhões e meio de telefone fixo das concessionárias. Mas aumentaram quase 3 milhões os telefones das empresas autorizadas, principalmente empresas de telefonia por assinatura, que vendem o chamado combo. Os telefones móveis, a vossa excelência já disse, passam de 250 milhões de terminais ativos. A última estatística que saiu há pouco menos de um mês, no caso da TV por assinatura, já falei, chega a 14 milhões, eram 9 milhões e 700 em 2010, quer dizer, teve um crescimento aí que está beirando 40%, 24% dos domicílios hoje já tem. E os acessos em banda larga, o último número que eu tenho aqui é de março, significa um crescimento de 90% entre janeiro de 2011 e março de 2012. Já estamos quase dobrando o número de acessos em banda larga. E aí, especialmente na telefonia móvel, que cresceu perto de 130% em um ano e três meses. Foi, de fato, um serviço que, à medida em que vai aumentando a oferta, aumenta a utilização em larga escala, porque há uma demanda muito grande da população. A nossa previsão é que, dadas as nossas condições de infraestrutura, o tamanho do território, as dificuldades de fazer a infraestrutura, a telefonia móvel vai crescer de forma exponencial, se comparado com a internet móvel, vai crescer de forma exponencial, se comparado com a internet fixa. E uma coisa que nós temos falado é que esse setor precisa aumentar os investimentos. Nós precisamos ter aumento de investimentos no setor como um todo. Nós adotamos, no ano passado e este ano, algumas medidas que aumentam a demanda por investimentos. Eu acho que todos acompanham aqui, os parlamentares têm acompanhado. Em junho para julho do ano passado, nós fizemos uma negociação onde instituímos um plano de internet popular com as empresas concessionárias e depois foi, também, por adesão, foi acompanhado pelas empresas de telefonia móvel, que estabeleceu a conexão de, no mínimo, um megabit de velocidade por segundo com um preço máximo de R$ 35,00. Em alguns estados, como já há uma isenção de CMS para essa modalidade, custa R$ 29,90 por mês. Além disso, nós também votamos, isso foi feito na Anatel, mas era uma discussão do governo, o regulamento de qualidade mínima na internet. Isso passa a vigorar este ano e vai acabar com aquela questão tão criticada que as empresas têm contrato onde elas vendem uma quantidade X e têm no contrato a obrigação de fornecer pelo menos 10% daquilo. Isso não vai ser mais possível, quer dizer, vai ter, na média, para esse ano, vai ser, depois de que entrar em vigor, vai ser, a empresa tem que oferecer 60% e, depois, 70% no ano que vem, depois vai entrar com, a média vai ser 80%. Quer dizer, de fato, isso garante uma qualidade do serviço para o consumidor, mas, por outro lado, vai exigir investimento forte das empresas. Além disso, nós estamos fazendo algumas mudanças nos regulamentos através das votações da Anatel. Nós acabamos de votar agora, um mês e pouco atrás, na Anatel, um regulamento novo que disciplina a exploração industrial de linhas de teletransmissão de dados, inclusive com determinações de preço, redução de preço. E vamos votar agora, em junho, talvez em julho, o relatório de competição entre as empresas, que é determinando regras rígidas de compartilhamento da infraestrutura, que é uma coisa importante também, porque a gente percebe que, por conta da ausência de obrigação de compartilhamento, as empresas não dão o direito da concorrente de compartilhar. Por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo ou como Rio, mas outras cidades também, eu sei que em Campinas, inclusive, tem uma lei que modificou a legislação municipal sobre antenas. A cidade está cheia de torres construídas e a municipalidade, com razão, quer restringir. Só que, se restringir, não vai ter serviço. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é que vamos determinar que as torres, os dutos, as outras infraestruturas sejam compartilhadas pelas empresas. A empresa não vai ceder de graça, ela vai ceder e vai receber por isso, vai ter um disciplinamento, mas vamos fazer o compartilhamento. É a mesma coisa no município de interior, onde uma empresa já está instalada, mas não cede o direito de passagem para outra, então, acaba apenas ela tendo condição de oferecer o serviço. Esses regulamentos foram votados uma parte, outros serão votados agora. Além disso, nós estamos preparando um decreto da presidenta que vai valer para o governo federal, para as nossas empresas concessionárias ou autorizadas do governo federal, que também vai ajudar a disciplinar o compartilhamento de infraestrutura. Esse decreto está em fase final de elaboração. Nós estamos, porque tem que discutir com o Ministério de Minas e Energia, com as agências que têm interferência, como a ANEEL, a própria ANATEL, e aí, depois que estiver pronto, será levado para a presidenta Dilma para ser feito. E estamos discutindo já com o Congresso, inclusive, uma lei de infraestrutura, uma lei das antenas, para fazer, porque nós não podemos disciplinar questões federativas se não for por lei. O governo pode baixar um decreto e, mesmo assim, vai ter controvérsia. Mas nós achamos que uma coisa que tem que ser enfrentada é a restrição que muitos municípios, já tem mais de 250 municípios com leis municipais restringindo. Então, isso acaba sendo um empecilho. E, voltando, presidente, eu acho que a questão do investimento é essencial, tanto que o governo mandou para o Congresso uma medida provisória, recentemente, que trata de desoneração de várias questões, mas um foco muito importante que nós colocamos foi a desoneração para construção de redes de telecomunicações. Isso foi incluído, o Congresso já está na Câmara, o Congresso está fazendo, está em fase final de confeccionar o relatório e a nossa expectativa é que encontremos grande apoio aqui, porque, de fato, as medidas que nós estamos adotando vão exigir grandes investimentos. Vou lembrar que nós vamos, agora, no dia 12 de junho, nós vamos fazer dois leilões simultâneos, vão ser combinados para a telefonia e internet rural, frequência de 450 MHz, e também para o celular, telefonia de quarta geração, que, do ponto de vista de voz, não tem diferença no 3G, mas na questão da internet é até 10 vezes mais rápido. Então, é absolutamente importante modernizar a nossa tecnologia e nós colocamos como referência o calendário dos grandes eventos que nós teremos. Copa das Confederações, Copa do Mundo, a implantação será inicialmente referenciada nesses eventos e depois, a partir das grandes para as pequenas cidades, gradualmente. Então, nós estamos fazendo esses movimentos e toda essa discussão com o setor, porque achando que, melhorando as condições regulatórias, oferecendo mais qualidade, como as empresas serão obrigadas, e investindo mais, nós teremos, com certeza, um índice de satisfação melhor. Com certeza, vai melhorar o índice de reclamações. Só para, antes de concluir, lembrar o seguinte, esse segmento, nos últimos 10 anos, tem investido, em média, 17 bilhões por ano. 17 bilhões. É, a nossa avaliação, presidente, é que isso é muito aquém do que nós precisamos. Nós temos que chegar a 24, 25 bilhões por ano. E acredito que até com a internet rural, com o 4G, nós vamos chegar. O ano passado, o ano que nós tivemos mais investimento foi 2001, mas, ainda assim, foi porque muitas empresas gastaram para antecipar metas, por conta da... houve a privatização e tudo, teve uma antecipação de metas, e as empresas fizeram um investimento grande de 23 bilhões em 2001. Mas eu quero ressaltar também que, no ano passado, por conta já de algumas medidas que nós adotamos, o setor investiu 21 bilhões e 700, ou seja, investiu quase 5 bilhões a mais do que a média que vinha sendo feita nos últimos 10 anos. E, repito, o nosso objetivo é, com esses regulamentos, com essas exigências, com a demanda crescendo, nós chegarmos a 24, 25, e com as desonerações que nós estamos fazendo também, que é importante, porque acho que o governo pode tranquilamente dizer, nós estamos exigindo, mas nós estamos dando condição para as empresas investirem quando barateamos o investimento. Então, presidente, essa é a nossa visão, é a visão que nós temos do setor. Achamos que, sobre as reclamações, e nós também ouço, às vezes eu entro no avião e as pessoas me abordam, às vezes eu vou no supermercado e a pessoa me aborda, como acontece com os parlamentares, acontece com outros serviços também. Eu acho que houve um déficit de planejamento por conta das empresas e acho até que nós deveríamos incluir o governo, porque esses regulamentos que nós estamos votando já podiam ter sido votados um pouco antes pela Anatel, obrigação de compartilhamento, obrigação de qualidade melhor, ou seja, nós estamos empurrando o setor para fazer investimentos e eles têm toda a condição de fazer isso, porque o mercado está em crescimento, as pessoas estão demandando serviço, basta ver o que está acontecendo com a internet móvel, cresceu porque aumentou a oferta, o pessoal entrou forte mesmo comprando o serviço. Então, isso significa que as empresas vão investir e vão ter retorno, que acho que é uma coisa que não tem dúvida nenhuma, o nosso mercado, o emprego é quase, todo mês sai o menor desemprego da história, não vou falar que é pleno emprego, porque isso tem uma controvérsia a respeito disso, mas estamos com um desemprego bem pequeno mesmo, o poder aquisitivo aumentou, então vai continuar aumentando a demanda de serviço, portanto, as empresas têm todas as razões para investir e nós vamos exigir que esse investimento seja feito. Para dar uma informação para a bancada da região norte, que nós, nesta semana, estamos iniciando, assinando os contratos e anunciando no Amapá investimentos para provimento de serviço de internet naquele estado, estamos fazendo isso também nos estados do Amazonas e Roraima, que nós estamos fazendo um compartilhamento de linha lá naquela região, que é importantíssimo, e estamos com o serviço adiantado já para fazer o linhão que vai de Tucuruí até Manaus, que também vai ajudar a resolver todos, e também Urucum a Manaus, que nós estamos em fase final de negociação com a Petrobras e com a TAG, que é a empresa detentora lá da concessão do gasoduto naquele trecho, que nós vamos usar aquela infraestrutura para fazer internet, banda larga, ali naqueles que são sete municípios entre Urucum e Manaus. E, no Nordeste, nós estamos com o trabalho adiantado já para fazer a chamada iluminação. Iluminação é colocar a parte eletrônica nos cabos de fibra ótica, completando um circuito que vai conectar Brasília até Salvador, dando a volta aqui pelo Norte, Palmas, Belém, Maranhão e todos os estados, voltando até Salvador, vai nos conectar com o circuito. Isso tudo está sendo feito, investimentos através da Telebrasa. Então, eu achei que era importante, antes de avançarmos, dar informação para as bancadas. Você acompanhou a apresentação do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O ministro falou sobre a telefonia no Brasil. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.